Vamo minha gente que uma noite não é nada Vamo minha gente que uma noite não é nada Ai quem chegou foi chucuru no romper da madrugada Quem chegou foi chucuru no romper da madrugada E vamo ver se nóis acaba o resto da empeleitada Eu quero ver se nóis acaba o resto da empeleitada E vamo ver se nóis acaba o resto da empeleitada Só quero ver se nóis acaba o resto da empeleitada Vamo minha gente que uma noite não é nada Vamo minha gente que uma noite não é nada Ai quem chegou foi chucuru no romper da madrugada Quem chegou foi chucuru no romper da madrugada E vamo ver se nóis acaba o resto da empeleitada Vamo minha gente que uma noite não é nada Vamo minha gente que uma noite não é nada Ai quem chegou foi chucuru no romper da madrugada Quem chegou foi chucuru no romper da madrugada E vamo ver se nóis acaba o resto da empeleitada E quero ver se nóis acaba o resto da empeleitada E vamo ver se nóis acaba o resto da empeleitada Só quero ver se nóis acaba o resto da empeleitada Tchau